Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da quaresma do ano A. Vocês sabem que o calendário litúrgico, aos domingos, ele se divide em ano A, B e C. No ano A, normalmente, se proclama o Evangelho de Mateus, no ano B, de Marcos, no ano C, de Lucas e nas solenidades dos três anos, é proclamado o Evangelho de São João. E, durante a semana, nós temos também os anos pares e ímpares, em que nós vamos revezando as primeiras leituras das missas feriais. Pois bem, então nós estamos no ano A, o ano A, nós sempre ouvimos o Evangelho de São Mateus, mas, independentemente dos anos, em todo o primeiro domingo da quaresma, nós ouvimos o Evangelho da tentação de Jesus. Jesus, Jesus, que é tentado pelo diabo. Por que a igreja? Por que a igreja reserva este Evangelho? Porque a igreja quer nos dizer, que o tempo da quaresma é um tempo de luta contra o diabo, é um tempo de luta contra o pecado, é um tempo de luta contra o espírito do mal. Nós ouvimos isso, por exemplo, na oração coleta da missa de hoje. Logo depois do ato penitencial, que o padre diz, oremos, nós ouvimos, concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma, possamos progredir no amor a Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Mas, se nós ouvirmos, por exemplo, o oremos, a oração coleta da quarta-feira de cinzas, diz assim, para que concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este tempo de jejum, o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Então, a quaresma, no tempo da quaresma, nós, juntamente com Jesus, nós combateremos o diabo dentro de nós. Jesus combateu o diabo fora dele, porque é claro que Jesus não tinha concupiscência. Jesus, ele não tinha tentação como nós temos. Nós temos uma tentação, isto é, uma sedução interna. Jesus foi tentado exteriormente, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então, seria impossível Jesus pecar. Mas Jesus, deixa que o diabo o tente para nos dar o exemplo de como vencer a tentação, de como vencer o diabo. Pois bem, então, o tempo da quaresma, este tempo de combate. De modo que, meu santinho, se você quer fazer quaresma, quaresma como faz a igreja, quaresma como nos ensina a igreja, você precisa combater os seus pecados. Então, já de agora, você é chamado a pensar em um ou dois defeitos dominantes, predominantes na sua vida, e dizer, nesta quaresma, mais do que nunca, mais do que todos, combaterei esses defeitos, combaterei essas falhas, combaterei esses pecados. Porque é claro que as virtudes, meus santos, são como os dedos das mãos. Quando uma cresce, as outras crescem também. Então, quando você combater um pecado, concomitantemente, você combaterá o reino do pecado no seu coração. Quando você combater um pecado, você vai, de alguma maneira, abrir o seu coração para uma maior ação da graça de Deus. E quando a graça de Deus entra, ela vai nos fazer crescer no amor. Consequentemente, nós iremos crescer em todas as outras virtudes. Então, de você pensar, vou pegar duas falhas, dois defeitos, e vou, mais do que todos os outros, vou combater, muito, bastante, durante este tempo da quaresma. E aí, é claro, você, as suas orações, são voltadas, a combater aquele defeito. As suas penitências são feitas, tendo em vista o combate àquele defeito. As suas caridades, quando você as faz, você as faz por amor a nosso Senhor, mas pedindo sempre a Jesus a graça de vencer aqueles pecados. Porque, meu santinho, se você não combater o pecado na sua vida, você não fará, você não só não fará uma boa quaresma, você não fará quaresma nenhuma, você não será um cristão de verdade, de fato. Então, vamos lá, cada um aqui já, quem ainda não fez os seus propósitos quaresmais, de pensar em um ou dois propósitos, para que eles sejam a expressão exterior deste combate interior. Então, por exemplo, você escolhe, durante o tempo da quaresma, você virá mais frequentemente a Santa Missa. Eu sempre digo, já estou aqui há quase dez anos, como paro com há quase dez anos, e eu sempre digo que, para quem não faz a Missa Diária ou a Missa Frequente, o melhor, o absolutamente melhor propósito quaresmal é, sem sombra de dúvidas, a Missa Diária ou uma Missa mais frequente vir à Missa durante a semana. Se você já faz a Missa Diária, então você escolhe uma outra penitência. Mas qual o significado dessa penitência? De você crescer na fortaleza interior para que, vencendo a sua vontade que quer o caminho mais fácil, você escolhe o caminho mais difícil, porque a penitência é sempre o caminho mais difícil, né? O caminho mais fácil é sem penitência, é sem jejum, é sem orações longas, é sem vigília, o caminho mais fácil é esse. Mas você livremente escolhe o caminho mais difícil para que, quando as dificuldades da vida aparecerem, quando as tentações aparecerem, você que já está ensinado no caminho mais difícil, terá a força necessária para combater o bom combate naquela situação de provação. Muitas vezes, nós cedemos, muitos cristãos cedem à tentação, caem em todo tipo de tentação, por quê? Porque como não exercitam a sua vontade interior, a sua fortaleza, como não se exercitam na graça, na primeira aprovação, porque não tem força espiritual, sucumbe. Então, quando a gente faz penitência, vou usar aqui uma linguagem figurativa, plástica, você adquire músculos espirituais, de modo que, quando vier a aprovação, aqueles músculos exercitados na penitência, serão fortes o suficiente para vencer a tentação, quando aparecer na sua vida. Então, mais do que nunca, se a penitência é sempre adequada para toda a vida cristã, mais do que nunca no tempo da quaresma. Então, pensar em alguma penitência, em algo que exija uma força de vontade, de você dobrar a sua vontade, como que você oferece a Deus. Por exemplo, você, vou dar aqui um exemplo bem simples, você diz que durante a quaresma, você não vai comer doce, você oferece a Jesus e diz, Senhor, eu vou te oferecer a minha vontade de comer doce, ou a minha vontade de dormir, porque eu fiz o propósito de acordar às três da madrugada e rezar dez avemarias pela conversão dos pecadores e volto a dormir. por exemplo, essa penitência, eu te ofereço, Senhor, aquela vontade de dormir, aquela vontade de continuar na cama, mas eu dobro a minha vontade para que eu tenha força a Jesus, quando o pecado me visitar, eu tenha também a força de vontade, da graça de dizer não ao pecado, como eu disse, não ao sono ao acordar e rezar as dez avemarias, como eu disse, não ao doce, renunciando durante o tempo da quaresma, percebe? Porque é claro, meu santo, se você faz apenas aquela penitência, aquela penitência em si, não vale muita coisa, Deus não está se importando se você come ou não come doce, Deus não está se importando se você não toma café, entende? Você tem que dar um sentido espiritual àquela renúncia física, material, entende? Ninguém se santifica simplesmente porque acorda no meio da noite, insônia não leva ninguém ao céu, entende? Mas se você porque se acorda para fazer aquela oração pela conversão dos pecadores, você acorda porque você quer vencer a sua carne que quer continuar deitada e você se levanta se ajoelha e reza e diz, eu vou fazer a vontade de Deus eu serei fiel a Deus a este propósito que eu fiz ora, esta vontade exercitada estará firme também forte também nas ocasiões cotidianas de tentação da nossa vida pois bem aqui apenas para iluminar o seu coração a sua inteligência nos propósitos que você deve fazer um ou dois não devem ser muitos para que você não se perca mas que acompanhe você nesta quaresma um propósito de renúncia e um propósito de oração rezar o santo terço se você não reza rezar o terço da misericórdia vir a santa missa segunda, quarta e sexta vir todos os dias aí sim tenho certeza que isso vai fazer com que você progrida espiritualmente e combata o bom combate lute contra os desejos desregrados no seu coração e é a respeito de luta contra o pecado que o primeiro domingo da quaresma sempre nos fala a primeira leitura de hoje nos mostra a luta contra o pecado dos nossos primeiros pais e eles sucumbiram eles caíram eles se deram por vencido o diabo saiu vencedor no evangelho nós vemos uma outra luta contra o pecado mas nesse Jesus sai vencedor Jesus vence o diabo e as suas seduções vamos lançar um olhar rápido sobre a primeira leitura para que nós possamos entrar no evangelho e nos deter um pouco mais diz aqui que Deus criou o homem e a mulher que os colocou em um jardim que é uma linguagem figurada para dizer que Deus colocou o homem e a mulher num lugar bom de felicidade de alegria mas o diabo apresentado aqui como uma serpente aparece aos nossos primeiros pais e faz a seguinte pergunta Gênesis capítulo 3 versículo 1 a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito e ela disse a mulher é verdade que Deus os disse não comereis de nenhuma das árvores do jardim e a mulher respondeu a serpente do fruto das árvores do jardim nós podemos comer só não podemos comer da árvore do meio do jardim é interessante o diabo se apresentou a mulher e disse é verdade que vocês não podem comer nada e Eva disse não não é verdade que a gente não pode comer nada a gente só não pode comer da árvore do meio do jardim das outras a gente pode o diabo é assim quando ele vem quando ele nos tenta ele apresenta a nossa vida como que seguir Jesus fosse a coisa mais terrível do mundo como que o cristão ele simplesmente fosse a criatura mais infeliz da face da terra como que os mandamentos de Deus fossem as coisas mais pesadas duras exigentes e o caminho cristão é um caminho horroroso de muita infelicidade é isso que o diabo coloca no nosso coração quando a gente está numa provação desanimado na fé a gente olha para a vida cristã e só vê dificuldade mas se você parar um pouquinho e estiver na sua situação normal eu aqui poderia perguntar a qualquer um aqui e dizer fulano fulana você tem dificuldades na sua vida e eu tenho certeza que todos aqui diriam tenho e eu perguntaria mas você é feliz por seguir Jesus e eu não tenho dúvida que eles diriam sou e eu diria cicrana você tem dores e dificuldades na sua vida e ela vai dizer tenho padre dores bem doídas mas você é feliz por seguir Jesus claro padre eu sou quer dizer o caminho cristão é esse nós temos dificuldades temos mas nós temos a felicidade de seguir Jesus nós temos a alegria de ser dele seguir Cristo é exigente é tem que carregar a cruz tem mas ele cuida da gente carregando a cruz cuida ele não nos deixa sozinhos carregando a cruz sozinhos então é mentira do diabo quando vem é verdade que você não pode comer nenhum fruto do jardim é verdade que se você for da igreja você vai ter que carregar a cruz na sua vida é verdade que vai ter sofrimento você diz é verdade mas não só sofrimento ele vai cuidar de mim não só cruz eu terei Cristo também não só treva mas eu terei a luz de Cristo dentro do meu coração então o diabo ele é astuto ele primeiramente ele ele pinta uma uma paisagem tenebrosa escura desanimadora e depois diz você vai querer seguir Jesus dessa maneira não caiamos na astúcia do diabo é verdade meu santo tem cruz mas tem alegria tem cuidado tem amor tem misericórdia tem providência de Deus na nossa vida de modo que podemos dizer que nós teremos tribulações teremos mas teremos a consolação de Deus que cuida de nós nós prossigamos então Eva responde não nós só não podemos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e Eva diz mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse não comais dele nem sequer o toqueis do contrário morrerás e aí o diabo diz não não é verdade vós não morrereis vós sereis como deuses conhecedores do bem e do mal isto é o diabo coloca a tentação da incredulidade da incredulidade isto é não é verdade o que Deus me diz é exagero da parte de Deus não precisa de tudo isso quantas vezes quantos cristãos caem nesta sedução de querer seguir a Deus mas escolhendo o que vai seguir escolhendo que mandamentos vai obedecer escolhendo o que para si é ou não adequado quando isso fazemos estamos caindo nesta sedução do diabo que disse aos nossos primeiros pais não é verdade pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e eles cederam e caíram e diz a palavra que por um homem segundo a leitura de hoje entrou o pecado entrou o pecado em toda a humanidade pois bem meus irmãos então Jesus vem então curar essa humanidade caída no pecado e vem no campo do inimigo vencê-lo nos ensinar a como vencer o inimigo nos dá a sua vitória com a sua vitória nos dá a sua graça e com a sua vitória nos dá o seu exemplo para que nós saibamos como combater o inimigo o primeiro ensinamento que nós olhando para trás olhando para o antigo testamento nós já devemos aprender é o que confiar sempre em Deus mesmo quando não conseguimos ver com muita clareza confiar na palavra de Deus nos esforçar por viver a palavra de Deus toda a palavra de Deus porque Deus quer o nosso bem Deus por mais que nos apresente algo que possa nos parecer aqui e ali difícil e exigente Deus isso nos apresenta para a nossa salvação e o diabo mesmo que apresente alguma sedução aparentemente satisfatória virá depois para o nosso prejuízo aqui neste mundo e eterno pois bem lancemos então o olhar para o evangelho de hoje que é também uma luta com o pecado mas agora Jesus sai vencedor diz que Jesus foi batizado e depois de batizado ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado lá chegando depois que ele jejuou quarenta dias e quarenta noites ele sentiu fome ele sentiu a fragilidade da natureza humana entendeu meu santo não foi um jejum de quarta-feira de cinzas não foi um jejum de sexta-feira santa foram quarenta dias e quarenta noites foi um jejum uma penitência de verdade e diz então que quando Jesus está ali experimentando a fragilidade do seu corpo o diabo se apresenta a ele e diz Mateus capítulo quarto versículo quatro Mateus quatro quatro se és filho de Deus a primeira tentação está aqui nesta pergunta se você é mesmo filho de Deus então o diabo meus santos ele o que é que ele qual era o objetivo do diabo era desvirtuar a missão de Cristo afastá-lo da cruz todas as tentações em todas elas vocês verão que ele sempre quer afastar Jesus da cruz parece até que o diabo é bonzinho né porque ele quer afastar Jesus do sofrimento o diabo vocês vão ver ele não tem problema que Jesus seja rei desde que ele seja rei a maneira dele do diabo desde que ele seja rei na sua lógica não na lógica de Deus desde que ele seja rei sem passar pela cruz e pelo sofrimento desde que ele seja rei a maneira própria meus santos uma coisa que eu sempre digo quando eu acompanho algum seminarista que ele vai ser padre eu digo porque já ouvi isso e digo para para mim mesmo o diabo não se importa que a gente seja padre está aqui o diácono que daqui alguns meses vai ser padre o diabo não quer necessariamente tirar o diácono José Tiago da vocação sacerdotal para ele é muito mais interessante se ele for padre a maneira do diabo para ele é porque ele fará muito mais mal sendo um padre perdido do que perdendo a sua vocação isso que eu digo para ele eu digo para mim porque eu ouvi isso tantas vezes então o que o diabo queria era apenas que Jesus fosse um Messias segundo a sua lógica segundo a sua maneira obediente a ele ao diabo e não ao pai e a vontade do pai passava pela cruz percebe que se nós olharmos apenas com o olhar humano parece que a lógica diabólica era mais interessante do que a lógica do pai porque a lógica do pai a salvação que o filho trouxe ao mundo passava cruentamente pela cruz e é disso que o diabo quer dissuadir Jesus então ele vai e diz se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães você está com fome você já jejuou 40 dias e 40 noites para que tudo isso para que essa radicalidade você pode você é Deus você pode multiplicar fazer milagre transforme as pedras em pães o diabo estava tentando Jesus da mesma maneira que tentou o povo no deserto quando o povo estava atravessando o deserto e faltou pão e faltou água o povo se revoltou contra Deus foi quando Deus disse por meio de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 8 versículo Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus lá lá atrás o povo havia caído e aqui o diabo então tenta novamente o diabo é sempre repetitivo né os pecados são sempre os mesmos os contextos é que são diferentes ele não é criativo ele não é criador criador é Deus pois bem então ele apresenta novamente este pecado a Jesus e Jesus não cede Jesus diz não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus meus irmãos é interessante como eu falei a vocês que o diabo ele tenta Jesus usando as escrituras quando ele tenta Jesus dizendo se és o filho de Deus Jesus que conhecia as escrituras percebia percebeu que o diabo estava se utilizando aqui de uma passagem do livro da sabedoria sabedoria capítulo segundo versículo dezoito se o justo é filho de Deus Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários lá no livro da sabedoria já dizia isso então o diabo diz olha você é filho de Deus você é justo então você não precisa passar por privação você não precisa passar por provação ele vai se utilizar disso novamente vocês lembram né quando lá na cruz se és o filho de Deus desce da cruz nós vamos crer em você ver que é sempre uma tentação de tirar Jesus da cruz porque na cruz estava a vontade de Deus meus santos a gente não precisa se esforçar muito para ver que nós também somos tentados aí né quando o sofrimento bate a porta da nossa vida a nossa tentação também é o que é de descre em Deus é de desacreditar em Deus porque se eu sou filho de Deus e estou sofrendo tem algo errado se eu sou filho de Deus e tem provação e privação na minha vida tem algo errado e meu santo minha santa não tem algo errado se você é cristão se você é católico e está passando por provação é porque você está configurado junto a Jesus ele também passou por provação se você é católico e está passando por privação você está sendo configurado a Jesus porque ele também passou por privação se você é perseguido se você é caluniado se você experimenta a morte a cada dia tristeza Jesus também passou por isso ele disse minha alma está triste até a morte percebe então nós não podemos deixar que a nossa fé se abale quando o sofrimento bate a porta da nossa vida ali mais do que nunca precisamos pedir a Deus o que? forças Senhor por misericórdia dá-me forças para que eu não sucumba na provação na privação no sofrimento para que eu não desanime diante da tribulação porque a nossa tentação é essa e foi exatamente por esse caminho que o diabo tentou chegar ao coração de Jesus mas não conseguiu Jesus diz não só de pão nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus aqui é interessante é interessante que Jesus mais adiante ele vai multiplicar os pães mas porque é que aqui ele não aceitou transformar as pedras em pães mas lá a frente ele vai aceitar multiplicar os pães porque meus santos lá a frente as pessoas estão buscando Jesus o ensinamento estão buscando primeiramente Deus e depois Deus lhes deu o pão em acréscimo mas a primazia está em Deus em primeiro lugar estava Deus eles buscaram a Deus e Jesus viu que depois eles não tinham pão e Jesus multiplicou os pães aqui o diabo coloca a primazia no pão no sustento isto é não tem que sofrer por causa de Deus você tem que buscar a sua satisfação o seu alimento a sua realização então Jesus aqui ele subverte a ordem do diabo o diabo coloca o que? primeiro você e depois Deus e Jesus coloca primeiro Deus e depois eu primeiro a vontade de Deus primeiramente a vontade de Deus primeiramente a adesão a palavra de Deus porque nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus precisamos meus santos colocar isso na nossa alma crer nessa palavra isto é você crer nisso não responda rápido você crer de verdade que nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus isto é que a palavra de Deus que Deus está em primeiro lugar que Deus é o mais importante que Deus é o essencial que quem a Deus tem nada falta você crê de verdade nisso meu santo a grande maioria aqui a grandíssima maioria aqui terá que dizer com toda sincera humildade Jesus eu creio mas aumentai a minha fé porque a grande maioria aqui padece de fé de fé suficiente a grande maioria aqui vai ouvir também essa palavra e dizer meu Deus eu preciso ter essa sabedoria porque quantas vezes eu coloco primeiramente o pão em precedência coloco o pão em primeiro lugar pão aqui significa tudo aquilo que é material tudo aquilo que é conforto material tudo aquilo que é segurança material tudo aquilo que é satisfação material nada disso é mal não estamos dizendo que a segurança material seja má que o conforto material seja mal que o alimento material seja mal não mas em primeiro lugar está a nossa união com Deus a nossa amizade com Deus a nossa ligação com Deus e quantas vezes nós na na prática da nossa vida colocamos em primeiro lugar tantas outras coisas que não Deus veja a sua vida quantas horas você trabalha por dia em torno de oito horas quantas horas você dorme por dia em torno de seis horas quantas horas você relaxa você assiste a um programa você faz um lazer mais ou menos uma hora por dia e quantas horas você dedica a Deus aquele que deve estar em primeiro lugar na sua vida percebe quando você para e sai da teoria e coloca na prática da vida você vê que não é bem assim isto é que infelizmente essa palavra também nos questiona a todos nem só de pão vive o homem mas primeiramente de toda palavra que sai da boca de Deus pois bem Jesus venceu a primeira tentação o diabo vai e tenta novamente e novamente com a sagrada escritura se és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra isto é pode se lançar daqui de cima todo mundo vai ver que você é Deus porque todo mundo vai ver que os anjos vieram em seu socorro todo mundo vai acreditar em você seria um caminho muito mais fácil não é? se Jesus se jogasse de cima do templo e os anjos saíssem do céu e segurasse Jesus todo mundo ia crer que ele era o filho de Deus e o diabo apresenta uma passagem da escritura do salmo 90 o diabo está citando o salmo 90 para Jesus que conhecia o salmo 90 e Jesus diz não tentarás o Senhor teu Deus quantas vezes meus irmãos o povo de Deus tentou a Deus lá no livro do Êxodo no capítulo no capítulo 17 no versículo 7 o povo no sofrimento gritou Deus está ou não está no nosso meio Deus está ou não está conosco Jesus não fez Jesus não colocou Deus no canto da parede Jesus não forçou uma atitude de Deus às vezes a nossa oração é uma oração que é uma tentação para Deus rezamos exigindo que Deus faça o que nós queremos rezamos e dizemos Senhor até parece que o Senhor não cuida de mim chantagem emocional Deus não cai nessa Deus não cai em chantagem emocional olha Deus já conhece isso olha então não adianta fazer chantagem emocional querer colocar Deus no cantinho da parede parece que o Senhor não me ama parece que o Senhor não cuida de mim o povo de Deus fez isso Deus está ou não está conosco Deus Jesus disse não tentarás o Senhor teu Deus eu não vou fazer isso para obrigar Deus a fazer algo por mim eu não vou fazer isso para obrigar uma atitude de Deus para comigo assim também deve ser a nossa oração uma oração humilde uma oração sincera que apresenta adeus as necessidades mas que diz Senhor mas que seja feita a tua vontade Senhor porque eu creio que a tua vontade é sempre o melhor para mim eu estou te pedindo Jesus um emprego eu estou com dificuldade financeira eu estou com dívidas para pagar mas Jesus o Senhor sabe se o Senhor não quer me mandar um emprego agora eu estou procurando mas se o Senhor não quer mandar um emprego agora é porque eu tenho que passar por essa aprovação me dá fé para que eu não desanime diante da aprovação me dá coragem para eu continuar a cada dia persistindo no teu caminho e não querer colocar Deus no canto e fazer chantagem querendo obrigar a Deus a fazer a própria vontade é tentação o diabo apresentou isso para Jesus e Jesus não cedeu para que? para nos ensinar para que não cedamos também nós diante da tentação e a última foi a tentação mais clara o diabo leva Jesus para um alto monte e diz aqui novamente o diabo versículo oitavo novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e lhe disse eu te darei tudo isso isto é tu serás Cristo Rei e a vocação de Jesus era ser Rei mas não segundo a lógica do diabo e o diabo diz olha tu atingirás este fim se te colocares nos meus meios não é a tentação muitas vezes nossa também isto é nós temos fins bons santos mas se queremos alcançar aqueles fins bons por meio da mentira da desonestidade da injustiça e do pecado o fim não justifica o meio Jesus nos deu este exemplo ah mas olha eu vou ajudar muita gente com isso mas isso você alcançará de uma maneira desonesta sim então isso é mal isso não é bom ah mas se eu alcançar aquele emprego eu vou ajudar a minha família mas para alcançar aquele emprego eu tenho que ser desonesto eu tenho que me prostituir eu tenho que mentir então isso não é bom isso é mal porque o fim não vai justificar o meio o caminho para você alcançar Jesus tem a finalidade de ser rei mas não de qualquer maneira mas rei segundo a vontade do pai meus irmãos nós poderíamos aqui seguir a frente porque a aplicabilidade disso na nossa vida é imensa mas que nós hoje neste primeiro domingo da quaresma peçamos aos santos anjos de Deus que nos aconselhem nos aconselhem em dois bons propósitos que nos acompanhem nestes 40 dias nos aconselhem na nossa vida de oração para que perseveremos na vida de oração para que tenhamos a luz necessária para identificar a vontade de Deus no nosso dia a dia se isso fizermos faremos bem a nossa quaresma se isso fizermos nos prepararemos bem para a santa páscoa se isso fizermos nós tornaremos o nosso coração semelhante ao de nosso senhor e esta é a finalidade de todo o advento de toda a quaresma de toda a páscoa de toda a nossa vida ter um coração semelhante ao coração de nosso senhor que Deus nos conceda a todos nós uma santa e abençoada quaresma para que nós atinjamos o quanto antes esta finalidade de toda a nossa vida louvado seja nosso senhor jesus cristo amém